Olá, tudo bem pessoal? Hoje o vídeo é sobre o setor de eletricidade, que é o setor vítima do novo esterismo. Já foram os bancos, vai variando, siderúrgica, petróleo, tudo está acabando. Então, cada hora a gente vê um setor tendo problema, tendo esterismo em cima, e que vai acabar, e que vai falir, e que vai tudo isso. Então, nesse momento, se a gente acompanhar as besteiras que se falam pelos fóruns e até na mídia, o que a gente vê é essa imagem que a gente vai passar brevemente a usar, voltar a usar velas. Nós não vamos ter mais energia elétrica, todas as empresas de energia vão falir, e a gente vai voltar a usar velas. Então, passamos para um gráfico muito interessante, que é o gráfico mensal da GET, da ASTET, e é uma coisa absurda o rendimento. Você vê de sete anos de um para trinta e tal. E cai, uma hora cai. Nós tivemos aí uma máxima de trinta, caiu para vinte e sete, e hoje caiu bem. Mas, se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que houve aqui um momento de uma queda de onze para sete. Então, e esse menos expressivo, se a gente colocar outros, vamos procurar outros. Então, esse é o gráfico da empresa falida. Depois a gente vai mostrar os fundamentos. Aqui, a Transpaulista também. Veja que nessa alta extraordinária de R$1,00 para R$65,00, praticamente em linha reta, nós tivemos aqui um momento que caiu de oito para quatro, ou seja, caiu cinquenta por cento. Aqui nós tivemos um momento que caiu de quinze para nove. Então, o operador de notícias, o estérico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma ação dessa, que subiu de um para sessenta e cinco, e vai conseguir perder. Porque ele vai ficar comprando aqui e vendendo aqui. Ele vai ficar eufórico aqui, vai largar o emprego para viver aqui, e depois vai vender aqui. Aí ele vai recomprar aqui e vai vender aqui. Vai recomprar aqui e vai vender aqui. Agora recomprou no top histórico e vai vender no fundo. Porque não tem linha reta. Olha o absurdo que foi a Selig nos últimos tempos. Então, virou a maior empresa do mundo. Em menos de, vamos ver aqui o tempo, outubro, de outubro para julho, pouco mais de seis meses, subiu de dezoito para quarenta. E aí está tudo certo. Aí quando cai vai falir, vai acabar, o mundo vai acabar. Então, a primeira coisa que vocês têm que decidir é o que vocês estão fazendo na bolsa. Você está fazendo um trade, você desenvolve uma estratégia de trade e segue a sua estratégia de trade. Esse negócio de medida provisória tal, de não sei o que, concessões, revisão tarifária, isso não importa, segue a sua estratégia de trade. Você é sócio? Não, não, eu quero fazer buy and hold, quero ser sócio. Você é sócio? Então, está aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha os dados dessa empresa, da Get, por exemplo. São um lucro que não para de crescer, uma margem exuberante, uma rentabilidade exuberante, a situação de caixa totalmente equilibrada. O gráfico anual de lucro por cotação, a cotação só sobe. E ponto. E enquanto for assim, você continua sócio. Porque o que acontece, que se você tivesse saído num desses esterismos lá de trás, num desses aqui, ou aqui, ou tal, você perderia um valor enorme que essa empresa ofereceu, e também empresa que distribui muito dividendo. Agora, se a cada vez, vamos passar para outra, se cada vez que tiver um problema, que tiver notícia ruim, você vai sair, vai desanimar de ser sócio, é melhor você não ser sócio. É melhor você fazer trade ou ficar na renda fixa. A mesma coisa até RPL. Lucro crescendo sem parar, margem muito boa, rentabilidade muito boa, situação de caixa equilibrada. Olha o gráfico de lucro por cotação. Lucro preto, cotação em preto e o lucro aqui em verde. Então, são empresas com desempenho extraordinário, tanto em termos de cotação, quanto em termos de lucros. E como esses gráficos aqui mostram, melhor ainda o da Getty, no longo prazo, a cotação segue os lucros. Os lucros crescem, a cotação segue. Então, se você é sócio, acompanha os lucros. Enquanto forem consistentes, continua sócio. Olha a cotação uma vez por ano e sai. Quanto mais você sair desses histerismos, melhor, porque você não vai conseguir sobreviver em meio a esses histerismos. Não tem jeito. A natureza do ser humano é comprar no topo na euforia e vender no fundo no pânico. Se você não desenvolver, ou uma estratégia pessoal de trade, seguir sua estratégia e parar de perder tempo com isso, ou ser sócio, olhar os balanços enquanto os lucros forem consistentes e continuar sócio, não tem solução. Você vai ser fadado a comprar no topo e vender no fundo, não importa o que você esteja fazendo. Então, no caminho, como vocês podem ver aqui, no caminho de R$1 a R$65, há períodos de queda, que hoje parecem menos intensos, porque conforme o tempo vai passando, e são descontados dividendos do preço e às vezes split, as quedas parecem menos acentuadas, mas essa queda aqui, por exemplo, foi de 8% para 4%. Uma queda de 50% praticamente. Essa daqui foi de 15% para 9%. Então, são quedas muito acentuadas que tem pelo caminho. Você tem que ter clareza e tranquilidade do que você está fazendo na bolsa. ou você desenvolve uma estratégia de trade, vai operar... E pode fazer as duas coisas, só não pode fazer na mesma ação que o pessoal faz, que aí fica uma confusão danada. Ou você é sócio. E o que acontece? O esterismo, no momento do esterismo, ele é muito intenso. Então, estão levando a falência empresas com 2 bilhões de patrimônio e 1 bilhão de lucro por ano, que tem uma dívida totalmente equilibrada. Um ano de lucro paga a dívida. Uma rentabilidade de 50% ou uma margem de 45%. Pega, por exemplo, que não tem nem um balanço tão extraordinário, mas a Semig é outra que está falida. Uma empresa que tem lucro de quase 3 bilhões. Patrimônio de 13 bilhões. E mantém uma margem de rentabilidade razoável. Essa até tem uma dívida um pouco alta. Mas você vai ver o gráfico, é a mesma coisa. Lucro crescendo, cotação crescendo. Então, é a mesma coisa que fizeram com os bancos. Empresas com lucros enormes também falidas. E enquanto isso, sabe o que é pior? O pessoal, ao mesmo tempo que ele, olha, TRPL, 1 bilhão de lucro. Tá bom, a dívida é um pouco mais alta aqui da Get. Mais uma margem de rentabilidade ótima. Patrimônio de 5 bilhões. Então, as pessoas acompanham esse esterismo e com isso compram no topo e vendem no fundo, porque alguns meses atrás iam se aposentar com a Eletropaulo, porque dá muito dividendo e tal. E aí, daqui a pouco, virou a pior empresa do mundo. É o sujeito vende. Então, ele compra, vende tudo, compra da Eletropaulo, porque vai se aposentar e cai e aí ele vende tudo, porque não sabe o que está fazendo. Ou você compra um pouquinho todo mês, porque você é sócio e para de olhar a cotação, ou você monta um trade e tem stop. Agora, o que não pode é considerar essas empresas falidas, mas vai investir em coisas como essa daqui. Vai investir em coisas como essa daqui, como a nossa Milk. Aí, essa daqui, o cara vai e investe. investe 300 milhões de prejuízo. Ou pega uma gafisa da vida que teve um bilhão de prejuízo e acha uma maravilha, porque, sei lá, são outras notícias e tal, ou fica influenciado por culto-prazo. Mas olha o que acontece quando você vai ver o gráfico de lucro por cotação. O lucro desabou, a cotação desabou. É tudo harmônico na bolsa se você olhar anualmente. Que é como o sócio deve olhar uma vez por ano. É assim que o sócio deve olhar uma vez por ano e pronto. Porque aí é tudo harmônico, tudo direitinho. Não tem confusão se você olha uma vez por ano. Então, pessoal, vamos ter clareza, vamos ter calma, vamos sair do histerismo. Primeiro saber o que você está fazendo. Se você estava fazendo um trade em uma dessas ações, você foi estopado. Você é sócio, vai olhar o balanço. Quando completar o ano, o balanço piorou um pouquinho? Tá bom, vamos olhar o do ano que vem. Ah, o balanço piorou uma enorme idade. Então, vou colocar de quarentena, vou parar de comprar essa ação e vou decidir o que eu vou fazer. Mas o que não pode é você decidir se uma empresa é boa ou ruim baseada em cotação. Porque aí você vai achar boa aqui, ruim aqui. Boa aqui, ruim aqui. Boa aqui, ruim aqui. Boa aqui, ruim aqui. Você vai comprar no topo e vender no fundo. Isso aqui não pode. Você quer trabalhar a cotação? Então, vai fazer trade. Você quer ser sócio? Vai analisar balanço. Não é cotação que decide se uma empresa é boa ou ruim. Você pode achar uma empresa boa e pode achar uma empresa ruim. Agora, você não pode achar uma empresa boa nos 40 e ruim nos 20. Boa nos 50 e ruim nos 30. Boa nos 60 e ruim nos 40. porque aí teu dinheiro vai acabar. Então, vamos voltar aqui. Parar e pensar na besteira que estão falando. Não estou dizendo que as empresas é garantido que elas vão continuar boas, que é garantido que vai subir. Não tem nada garantido na Bolsa. Mas, se elas continuarem tendo lucro, progressivamente, a cotação vai ser. Ah, não vão crescer tanto. Pode até ser. Mas, se continuarem tendo lucro no longo prazo, o resultado vai ser bom. Se pararem de ter lucro, não serve mais para ser sócio. Agora, uma coisa é certa. Vai continuar sendo usada energia elétrica nesse país. Isso eu posso garantir para vocês. E para que energia elétrica seja fornecida, é natural e é obrigatório que as empresas ou sejam estatais ou tenham lucro. Não é possível manter essas empresas tendo prejuízo. E a realidade, nesse momento, é que elas têm lucro extremamente consistentes. Até esse momento. Agora, prever o futuro, nem eu sei, nem ninguém sabe. O que você pode fazer é ser sócio de boas empresas, se dedicar ao seu trabalho, parar de ficar se metendo em esterismo e lendo jornal e lendo não sei o que, querendo saber como é a medida, o que vai ser, como é que o Supremo vai decidir, o que o governo vai fazer. Porque isso só serve para consumir a sua coronária e você ficar doente e gastar dinheiro com a sua doença. Então, você se dedica ao seu trabalho, poupa todo mês, se mantém sócio de empresa boa e segue a sua vida. E você quer pegar uma parte do seu capital e fazer trade? Faz uma estratégia de trade e vai fazer trade tranquilo também que não tem nada a ver com isso. Então, quanto mais você se afastar da manada, dos pensamentos de manada, do que a manada toda está fazendo, melhor para você. Porque se você acha que vai ficar na bolsa fazendo a mesma coisa que a maioria perdedora, falando as mesmas coisas que a maioria perdedora, indo para fóruns e Facebooks da vida, entrando em consenso onde milhares pensam a mesma coisa e você acha todos eles perdendo na bolsa que você vai vencer, é por quê? Porque você é o escolhido? Então, se você quer começar a vencer na bolsa, vamos escolher outro caminho, vamos sair do esterismo da manada, porque no meio do esterismo da manada não vai funcionar. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.